Música Queridos amigos e irmãos, A palavra de Deus que a liturgia deste domingo nos propõe, convida-nos à vigilância. O verdadeiro discípulo não vive de braços cruzados numa existência de comodismo e resignação, mas está sempre atento e disponível para acolher o Senhor, para escutar os seus apelos e para construir o reino. O Evangelho nos apresenta uma catequese sobre a vigilância, propõe aos discípulos de todas as épocas uma atitude de espera serena e atenta do Senhor que vem ao nosso encontro para nos libertar e para nos inserir numa dinâmica de comunhão com Deus. O verdadeiro discípulo é aquele que está sempre preparado para acolher os dons de Deus, para responder aos seus apelos e para se empenhar na construção do reino. Jesus, neste Evangelho, diz uma pequena frase muito esclarecedora. Não temas, pequenino rebanho, porque aprove ao vosso Pai dar-vos o reino. O Pai quer encher-nos com a sua plenitude, mas isso supõe, da nossa parte, uma atitude de despojamento para nos tornarmos disponíveis e acolhedores do dom de Deus. Somos convidados a nunca esquecer que tudo o que temos e somos é sempre, antes de tudo, um dom. Não somos proprietários da vida. Dela temos apenas o uso fruto. O nosso Pai confia-nos a vida para aprender sem cessar a receber e podermos, por nossa vez, dar. O verdadeiro tesouro que os discípulos devem procurar não só nos bens deste mundo, mas o reino e os seus valores. A questão fundamental é como descobrir e guardar esse tesouro. E Jesus responde com três parábolas que apelam à vigilância. A primeira parábola convida a ter os rins singidos e as lâmpadas acesas como homens que esperam o Senhor que volta da sua festa de casamento. Os crentes são assim convidados a estarem preparados para acolher a libertação que Jesus veio trazer e que os levará da terra da escravidão para a terra da liberdade. E são também convidados a acolherem o noivo, o próprio Jesus, que veio propor à noiva, aos homens, a nós todos, a comunhão plena com Deus. A segunda parábola aponta para a incerteza da hora em que o Senhor virá. A imagem do ladrão que chega a qualquer hora sem ser esperado é uma imagem estranha para falar de Deus, mas é uma imagem sugestiva para mostrar que o discípulo fiel é aquele que está sempre preparado a qualquer hora e em qualquer circunstância preparado para acolher o Senhor que vem. A terceira parábola parece dirigir-se aos responsáveis da comunidade, que devem permanecer fiéis às suas tarefas de animação e de serviço. Se alguém deles descuida as suas responsabilidades no serviço aos irmãos e usa as funções que lhe foram confiadas de forma negligente ou, em benefício próprio, será castigado. Lucas parece que tem diante dos olhos o exemplo de alguns animadores cristãos que pela sua preguiça ou pela sua maldade perturbavam seriamente a vida das comunidades a que presidiam. Em qualquer caso, estas linhas sublinham a maior responsabilidade daqueles que na igreja desempenham funções de responsabilidade. A última afirmação a quem muito foi dado, muito será exigido e a quem muito foi confiado, mais lhe será pedido, é claramente dirigida aos responsáveis da comunidade. Mas pode aplicar-se a todos os que receberam dons materiais ou espirituais. A vida dos discípulos de Jesus tem de ser uma espera vigilante e atenta, pois o Senhor está permanentemente vindo ao nosso encontro e nos desafia para nos despirmos das cadeias que nos escravizam e para percorrermos com Ele o caminho da libertação. O que é que nos distrai, que nos prende, que nos aliena e que nos impede de acolher esse dom contínuo de vida? Ser cristão não é um trabalho das nove às cinco, não é também um hobby de fim de semana, mas é um compromisso a tempo inteiro, que deve marcar cada pensamento, cada atitude, cada opção, 24 horas por dia. Eu estou consciente dessa exigência e suficientemente atento para marcar com o selo do meu compromisso cristão todas as minhas ações e palavras. Estou suficientemente atento e disponível para acolher e responder aos apelos que Deus me faz e aos desafios que Ele me apresenta através das necessidades dos irmãos. Estou atento e disponível para escutar os sinais através dos quais Deus me apresenta as Suas propostas? Às vezes, os discípulos de Jesus manifestam a convicção de que tudo vai de mal a pior, que esta geração não presta, que está perdida e que não é possível fazer mais nada para tornar o mundo mais humano e mais feliz. Isso não será apenas uma forma para mascararmos o nosso egoísmo e comodismo e recusarmos ser protagonistas empenhados na construção deste reino que é o tesouro mais valioso, ser protagonistas, como o Papa Francisco falou diversas vezes na Jornada Mundial da Juventude. A palavra de Deus contém uma interpelação especial a todos aqueles que desempenham funções de responsabilidades, quer na igreja, quer no governo, quer nas repartições. Convida cada uma a assumir as suas responsabilidades e a desempenhar com atenção e empenho as funções que lhe foram confiadas. A todos aqueles a quem foi confiado o serviço da autoridade, a palavra de Deus pergunta sobre o modo como nos comportamos, como servos que com humildade e simplicidade cumprem as tarefas que lhes foram confiadas, ou como ditadores que manipulam os outros a seu bel prazer. Estamos atentos às necessidades, sobretudo dos pobres, dos pequenos, dos fracos, ou nos instalamos no egoísmo, no comodismo e deixamos que as coisas se arrastem sem entusiasmo, sem vida, sem desafio, sem esperança. Há felicidade em receber. Se Jesus declara felizes os servidores que esperam por estarem prontos para servir, é porque vão beneficiar de um privilégio extraordinário. Em lugar de servir, vão ser servidos e logo pelo seu mestre. O fato de esperar muda totalmente a situação. Jesus recomenda para se vigiar porque é uma atitude daquele que espera e assim manifesta que a pessoa esperada tem um preço aos seus olhos. Às vezes andamos um pouco adormecidos e desanimados, pois parece que o mestre tarda a voltar, como havia prometido. se o mestre viesse hoje, nos encontraria preparados, prontos a servir, prontos a acolhê-lo, a nossa fé. Como a de Abraão é bastante viva para incidir sobre os verdadeiros valores, meus irmãos, que estejamos todos preparados para este encontro do Senhor quando Ele vier. E que Deus abençoe a todos e de modo especial os pais e as famílias neste segundo domingo de agosto, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.